Bem pessoal, como descobrir um tumor cerebral de forma precoce? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo no consultório, né? E aqui, às vezes nos comentários, por que alguém descobriu um tumor cerebral? Ou tá com medo de ter, porque tem uma história familiar, ou começou a ter uns sintomas? Então eu vou explicar pra vocês como é que se descobre ser um tumor cerebral, se existe algum screening, algum teste que você faz, caso você tenha uma história familiar de tumor cerebral, né? A primeira coisa que você tem que entender é que os tumores cerebrais, da maioria das vezes, são doenças esporádicas. E quando alguém fala um tumor cerebral, é uma gama de doenças completamente diferentes. Vão desde tumores benignos, mais comuns, como os meningiomas e os neurinomas, o neurinoma do ouvido. O meningioma pode acontecer na coluna, mas também em qualquer parte do cérebro. Esses são locais mais comuns de acontecer o meningioma, né? Região temporal, região frontal, né? Mas teoricamente pode acontecer em qualquer lugar que tenha meningi, né? E os neurinomas, de um modo geral, vários locais podem acontecer, mas o mais clássico que a gente acaba vendo é o neurinoma do ouvido, né? Além disso, existem tumores que já estão do outro lado, tumores mais malignos, né? Que são as metástases cerebrais, os gliomas, os gliomas de alto grau, né? Que são os mais malignos, e tem os gliomas de baixo grau, que são os benignos, né? Esses tipos de tumores, de um modo geral, são tumores esporádicos, né? Tirando a metástase, que aí, no caso, o screening vai ser para o tumor primário, semama, que é muito comum, né? Próstata, pulmão, então, esse aí eu nem vou mencionar para vocês, que aí você vai descobrir o tumor que deu origem a essa metástase, né? Os tumores primários, não, eles são esporádicos. Então, na grande maioria das vezes, não existe um screening, né? Porque um familiar seu teve um tumor cerebral, que você vai ter que fazer uma avaliação para o tumor cerebral. Existem exceções, existem algumas mutações genéticas, mas são muito raras. Geralmente, quando a gente vê a pessoa não tem só o tumor cerebral, tem outros tipos de tumores associados, que, de um modo geral, o paciente chega no oncologista, ele vai fazer uma série de testes, até testes genéticos, e vai descobrir, e vai mandar fazer o screening na família, né? Por exemplo, neurofibromatose, tipo 2, né? E outros tipos de mutações genéticas que propicia você ter tumor. Nesse caso, você vai fazer o screening para descobrir que tem ou não. E nas outras, não. Nas outras, normalmente, é sintoma. Então, você me pergunta assim, Júlio, o que é que eu tenho que ficar atento? Um sintoma. Sintomas diferentes. Dor de cabeça, a gente sabe que é muito comum, e muita gente tem, né? Mas se a dor de cabeça é nova, se ela mudou o padrão, se vem associada com alguma fraqueza em algum lado do corpo, se vem associada à crise convulsiva, que se vem associada com piora da visão, visão dupla, né? Dificuldade de fala, derrubar os objetos, dificuldade para caminhar. Ou seja, uma dor de cabeça com algum sinal focal é, sim, necessário você fazer o screening, você fazer o exame de imagem para descobrir o que está acontecendo, né? Se você tem essa mudança do padrão da dor, uma dor de cabeça nova, ou uma pessoa mais velha, como essa dor de cabeça, também é motivo para você fazer. Isso a gente chama sinais de alerta. Então, perceba, para você descobrir precoce, você tem que estar atento ao seu corpo, se você tem algum sintoma novo. Caso tenha, aí sim o médico vai fazer o exame, que de modo geral a ressonância. Ressonância hoje é o melhor exame para a gente descobrir os tumores cerebrais. A tomografia, ele é muito utilizado, muitas vezes, por dificuldade técnica ou de acesso à ressonância, né? Mas de um modo geral vai ser a ressonância, o exame que vai ser pedido. Dentro da ressonância tem um monte de variação, né? Que é com contraste, geralmente ajuda melhor. A gente pede muitas vezes com espectroscopia e perfusão, que dá para diferenciar e ajudar, às vezes, a diagnosticar algum tipo de tumor. Mas aí, normalmente, vai ser um exame específico. Geral, a gente vai pedir uma ressonância com esse contraste e vai dar para a gente ver. Se tem algum local que a gente tem uma dúvida e tal, às vezes, pede esses testes mais específicos, com tratografia e tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não fica desesperado se você tem um familiar com tumor cerebral. É raríssimo ter mutações que causem isso. Na maioria das vezes, são coisas esporádicas. Essa pessoa, infelizmente, teve um azar, um motivo genético, às vezes, ambiental, que é mais raro, e acabou tendo um tumor, tá bom? Então, para você, normalmente, não vai ter nenhum tipo de screen específico. Espero que tenha gostado.